Música E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o Deus Que me tira desta copa E me leva até o céu Já que foi de remoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Diga só A Tua voz me acalmou Esse é o nosso Deus Aleluia O da ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Aleluia No Teu volo ao Altíssimo Aleluia Cante Cante Não há terror Ouro Nem voltas Esse pé cheiro Que ame Que dá Tua voz Não há doença Não há doença Nem curva E a tempestade Se acalma A voz da Tua A voz da Tua Não há doença Não há doença Nem curva Nem curva Nem curva Descuro Para a voz de Deus Aleluia 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 Aleluia